E o que vai adiantar acreditar quando eu precisar? Eu trabalho lá no CTI, sabe? E aí eu vejo milhares de pessoas que acreditam em Deus justamente nesse momento aí que você tá falando, quando precisam. E sabe o que adianta? Nada. Rezam, rezam, oram, pedem, não sei o que. No final, você acha mesmo que eu vou... Se eu ficar doente, se algum parente meu ficar doente, você acha que eu vou acreditar em Deus porque eu acho que vai resolver alguma coisa? Jamais. Não resolve nada, eu vejo isso todos os dias. Dei notícia pra uma mãe que perdeu um filho de 22 anos que ela falava pra mim todos os dias quando eu ia falar pra ela que o paciente tava grave e que tinha grande chance de morrer. Ela falava pra mim assim, doutora, Deus vai curar ele. Pode ficar com a mãe, Deus vai curar ele. Eu tenho fé, eu sei. Ele morreu. Ele morreu e ela desesperou, caiu no chão, chorou, rolou no chão, gritou, implorou, pediu, não entendeu, questionou. Por que Deus? Por que o Senhor fez isso? É meu filho, meu único filho. Ela gritava de desespero, caída no chão, chorando, batendo o pé na parede. Eu não vou acreditar porque eu sei que não adianta nada. O que resolve é a ciência. E é simples.